Calma, calma pessoal, o ano do vídeo começar, só queria pedir pra você entrar no grupo do Roblox, o link tá na descrição do vídeo Toda semana tem skin nova do seu anime favorito, então já entra lá cara, compra o seu skin e me ajude a continuar produzindo conteúdo aqui no Youtube Ou só vira membro que já ajuda pra caramba Agora bora pro vídeo que ele tá muito da hora, bora lá E aí pessoal, tranquilo? Jandra aqui pra mais um vídeo no canal Hoje pessoal a gente tá aqui dentro do Dimonfall, eu já começo o vídeo hoje logo pedindo perdão tá rapaziada Hoje é segunda-feira e a gente já vai começar com os avisos rápidos Eu só queria avisar porque no caso hoje possivelmente não vai ter dois vídeos no dia Porque teve toda uma troca de aparelho aqui, celular, PC e tal Então por conta disso não foi possível gravar os dois vídeos Mas como sempre a gente tenta no mínimo manter um vídeo pra vocês, ainda mais sendo o Dimonfall Ok? Então, um pedido de desculpa rápido pra vocês e bora seguir pro vídeo Rapaziada, como vocês sabem, a gente entrou no caso na semana de preparação para o Update 3.0 Update esse que promete trazer muita coisa nova pra gente Que promete ser o retorno do Dimonfall real, né cara No caso até o Update Frequentes em si, né cara E a volta de muitos jogadores, já que como a gente sabe agora vai ter o suporte pro Xbox Muita coisa vai melhorar e como tinha muito play que tava distante do jogo por conta de bugs que estavam ocorrendo E que vão ser retirados com esse Update Muita gente tende a voltar e o número de players tende a aumentar, né cara E por conta disso, um novo evento acabou chegando pro Dimonfall E hoje vai estar falando um pouco dele, tá E também, só umas anotações em si que eu acabei fazendo, né cara, nessas semanas Porque realmente, eu não trouxe em vídeo passado porque era informação extra Mas é bom que você fique insente porque é aviso do canal e aviso do próprio jogo, ok? Então já começo falando boas-vindas pra quem for novo no canal Pra quem já tá aí há algum tempo, seja bem-vindo também no vídeo, né cara Se for novo, considera gostar do conteúdo E se você curtiu o conteúdo, considere inscrever pra ativar o sininho E fica de olho porque a gente tem muita coisa vindo por aí aqui no canal, tá cara Em questão, no caso do Dimonfall, lá na sexta-feira eu avisei pra vocês que possivelmente vai ocorrer uma live Então, eu não sei o certo se eu ainda vou fazer ela Mas se ocorrer realmente, eu vou avisar lá em última hora lá no grupo do Discord, tá Pra quem não faz parte, tá sempre o link na descrição pra vocês estarem entrando, ok? Então, fica ciente, cara, porque se ocorrer a live eu vou querer geral aqui, cara Porque vai ter doação e tal pra vocês Então, fica de olho que vai ser bem interessante Possivelmente eu vou sortar o CVVIP que eu tenho guardado pra vocês, ok? Então, vamos lá, rapaziada Como você sabe, a gente já entrou na semana de, no caso, de realmente prorrogação, cara Para o próximo update, né E por conta disso, a gente já tava esperando que o dobro de XP ia chegar nesse final de semana Até porque não chegou nesse último E era pra ter chegado, aparentemente, né Então, como não teve, a gente tava aguardando o próximo final de semana Pra realmente tá farmando com o dobro de XP Só que o Demon Fall impressionou a gente, né, cara Em vez de ser no próximo final de semana O dobro de XP já tá ativado Então, você que queria farmar, cara Queria uma desculpa realmente pra farmar mais rapidamente no Demon Fall Essa é a hora certa, pessoal O dobro de XP vai tá ativado toda essa semana, tá Ele só vai acabar, possivelmente, esse é um chute meu Até porque tem umas coisas que podem ocorrer Mas o chute meu é que pode acabar apenas na segunda-feira Isso porque, como a gente sabe, como quando vai chegar o update Vai tá aumentando muito o número de jogadores Então é bem possível que o dobro de XP ainda esteja ativo nesses dias, tá Cara, de sábado e domingo Possivelmente na segunda-feira ou no final de domingo Eles vão tá retirando o dobro de XP Então, aproveite, cara Porque esse já tava fácil Porque eu vejo muita gente falando Gente, André, é difícil farmar no Demon Fall Rapaziada, só de começo O cá entre nós e depois no Demon Fall fica muito fácil Pra você ter noção O Kaigaku, eu enfrentei ele uma vez Eu tava level 25, 22 por aí, né, cara E eu já tô level 35 farmando um Kaigaku Eu só fiz isso nesse dia, cara Eu farmei um Kaigaku e o PI 10 levels Do 25 pro 35, cara Já aumenta uma quantidade até não exorbertante Mas uma quantidade até que maior em si De XP que é pedido pra você tá realmente Evoluindo de um level pro outro, cara Então, pensem nisso, cara Porque eu já tenho Obviamente, eu sou prestígio 3 Mas, cara, mesmo assim Ter o dobro de XP ajuda pra caramba, cara É bem provável que tenha me dado Uns 4 levels extra 4 levels Não é pouca coisa levando em conta Que futuramente, cara Quanto mais level a gente sobe Mais XP é pedido Então, ter esse XP extra Vai ajudar muito pro pessoal Que já é prestígio alto Ou que quer alcançar o prestígio 10, ok Então, tentem utilizar dessa semana Pra você tá upando no jogo Que tá pegando no mínimo um prestígio 5 Que é capaz, tá, cara Não é impossível Pra vocês estarem preparados até Pro próximo update É porque como a gente sabe Até então não foi confirmado Os itens que vão ser necessários Pra você obter a respiração do amor Que vai tá chegando aí Nesse próximo final de semana, ok Outra coisa também, pessoal Que vocês tem que ficar ciente aqui É bem provável, cara É bem provável realmente Porque como a gente sabe Os códigos vão retornar Ao Demon Fall, né Como sabe, todo final de semana Vai ter um código Então a gente pode esperar mais de um código Eu duvido Porque eles só avisaram um Mas, cara Como a gente tá tendo sempre Essas mudanças aí Como a gente teve No caso, do nada Um update aí No caso, um evento Meio inesperado aí Do Demon Fall, né, cara Eles avisaram que esse final de semana Ocorreu já Então a gente pode esperar Mais de um código E isso ocorrendo lá Na conta do Alphirex, tá, cara Como vocês sabem O Alphirex Um dos desenvolvedores No caso, uma das pessoas Responsáveis por dentro do Demon Fall E que confirmou Realmente, como vocês sabem Como é que funcionava o Auto Skip Ou ele bugava do 0 a 10 Então não saia do 0 Ou ele ia de 1 Aí depois 2 Aí 3 Ia bem lentinho, né, cara Até você poder dar o Auto Skip E poder ir pro jogo Só que agora, rapaziada Ele tá praticamente automático Na hora que vai carregar Se não tiver o bug Ele carrega direto Do 1 Vai direto pro 10, cara Praticamente É muito rápido Então É bem provável que eles estão se ajustando No caso, o Auto Skip Pra gente Eu ia falar Auto Click, ó Auto Skip Então A gente pode esperar realmente Que eles estejam melhorando Isso, cara É muito positivo, velho Porque realmente parece que eles estão Dando uma atenção Muito grande pro Demon Fall Isso é muito bom, cara Porque O jogo que um tempo atrás Tava morrendo, né Então a gente falando que Não ia retornar E se retornasse Não ia ser grande coisa Agora a gente pode ver A gente pode ver que muita coisa Tá mudando e muita coisa Tá vindo por aí, né, cara Isso realmente Me deixa bem animado, né De fato, já Porque eu sou um criador De conteúdo do jogo E uma pessoa que realmente Gosta muito do jogo, né, rapaziada Outra coisa em questão Também que eu queria comentar Com vocês aqui, pessoal Bem rapidinho É que como vocês sabem Eu fiz lá no caso Uma enquete na comunidade Pedido a opinião de vocês Respirações que vocês gostariam De ver aqui dentro do jogo Então Pra quem não deixou seu comentário Deixou a respiração Lembra de comentar Eu já tô lendo alguns Já gostei pra caramba Parabéns realmente Porque a criatividade Tá bem da hora lá Então lembra de comentar Que ainda dá tempo Porque o vídeo Ainda não foi gravado Então Enquanto ele não for gravado Lembra de estar começando Porque possivelmente Pode fazer parte 2 Parte 3 Não só de respiração Mas de Demon Arte, tá Então fica de olho Como sempre lá na comunidade do canal Porque De fato, cara Imagina se um ADM ver, cara Imagina se um ADM ver Novamente o vídeo aqui Então Você pode ficar de olho nisso aí Pode ser até uma ideia Pros futuros Updates Quem sabe, né Mas de certa forma Vai ser bem divertido Ok, rapaziada Mas O vídeo foi mais curto Mas pelo menos Pra avisar isso pra vocês Até peço perdão novamente Mas Fica de olho no canal A partir de amanhã As coisas faltam Normal, tá Pra vocês E a gente volta A trazer o conteúdo Como sempre aqui No Demon Fall Mas foi isso, pessoal Tamo junto E eu vejo vocês Até o próximo vídeo Aqui no canal Tamo junto E até a próxima, pessoal Fui Well, I was shopping For a new car Which one's me? A cool convertible Or an SUV Too bad I didn't know My credit was whack Cause now I'm driving Off the lot In a huge subcompact F-R-E-E That spells free Creditreport.com, baby Saw their ads On my TV Thought about going But was too lazy Now instead of looking Flying right